Folha de papel Altura mais linda de Luanda Pra meter o retrato Que eu pintei do teu rosto pro menor Por instantes vi o porquê E Deus nos ama dessa forma És a razão És o sim, és o não És o porquê do meu sorriso Segredo do paraíso Minha gêmea doutra mãe Ai como eu sou teu fã Poderá eu ser perfeito pra ti Só pra te ver sorrir Tá tudo bem Porque o sol vai brilhar E eu vou estar no altar Porque o sol vai brilhar E eu vou estar com você Vem meu amor O meu desejo é que você E a luz que dá uma acesa A nossa chama nunca cessa Tu és o tal eu que eu sempre quis ser Mulher dos meus olhos Dona da minha boca Vem ser pra sempre Vem ser pra sempre minha És o porquê do meu sorriso Segredo do paraíso Minha gêmea doutra mãe Ai como eu sou teu fã Poderá eu ser perfeito pra ti Ser perfeito pra ti Só pra te ver sorrir Pra sempre baby Porque o sol vai brilhar E eu vou estar com você Vem meu amor E eu vou estar com você E eu vou estar com você Vem meu amor, o meu desejo é que você Casa comigo Eu te amo muito Tu sabes, és tudo o que eu quero, baby Não vou te deixar ir Tá tudo bem Porque o sol vai ganhar Eu gosto de morrer a casa Nunca mais Eu não posso nunca mais Ficar sem você Ficar sem você Tá tudo bem Porque o sol vai brilhar E eu vou estar com você Com você, my baby Vem meu amor Ficar sem você Vem meu amor Ficar sem você Casa comigo Vem meu amor Ficar sem você Ficar sem você